O meu Deus É o quarto homem que estava na fornalha ardente O meu Deus é aquele que chamou Lázaro, vem para fora É aquele que andou sobre o mar Que milagres fez em São Maria E morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia O meu Deus é aquele que fez meu jejuar Pra salvar Daniel O meu Deus é o grande assentado no globo da terra Em suas mãos está todo poder Ele esconda e conhece você E cada lágrima que sai dos teus olhos Irmão, Ele vem E você pode crer Ele veio pra trazer solução Veio pra mudar a direção da sua vida Levante-se agora para receber O toque sobrenatural Do Deus invisível, mas real Ele está passando aqui Comece a sentir Onde Ele chega o mal tem que sair As doenças não resistem Ele quebra o ar que corta a lança Ele faz milagre acontecer Manda a bloco Manda a glória para o alto Que a vitória vem Que a vitória vem, que a vitória vem Manda a glória para o alto, que a vitória vem Manda a glória para o alto, que a vitória vem Que a vitória vem, que a vitória vem Manda a glória para o alto, que a vitória vem Ele veio pra trazer solução Veio pra mudar a direção da sua vida Levante-se agora para receber o toque sobrenatural Do Deus invisível mais real Ele está passando aqui Comece a sentir onde ele chega o mal tem que sair As doenças não resistem seu poder Ele quebra o ar que corta a lança Ele faz milagre acontecer Manda a glória para o alto que a vitória vem Manda a glória para o alto que a vitória vem Manda a glória para o alto que a vitória vem Manda a glória para o alto que a vitória vem Manda a glória para o alto que a vitória vem Manda a glória para o alto que a vitória vem Manda a glória para o alto que a vitória vem